Um médico adquiriu uma sala retangular de 10 metros de comprimento e 6 de largura. Vamos sublinhar? Nessa sala há um banheiro de 2,4 metros quadrados, como especificado no modelo a seguir. Para separar o consultório propriamente dito da recepção, será construído uma parede paralela à menor parede da sala, de modo que a recepção ocupe uma área de 13,8 metros quadrados. Aqui na figura. Então, essa área aqui é 13,8. Já essa aqui é 2,4. Ele falou, está ali. Ele falou, 2,4 ali. Está legal? Não falou 2,4 ali? Falou ou não falou? Estou olhando para a tela, mas você está vendo aí, 2,4. Está bom? Aí ele pergunta, qual será em metros a medida da maior parede do consultório? Ele quer a maior parede do consultório, ou seja, ele quer esse pedaço aqui de vermelho, ó, x. Aí você, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Está tranquilo. Você precisa achar esse pedacinho aqui que eu vou chamar de qualquer letra, está bom? Chamar de, sei lá, R. Me homenagem. Legal? Por quê? Isso daqui, ó, se você reparar, vou botar aqui de azul. Esse aqui que eu estou marcando de azul é um retângulo. E é um retângulo que nós sabemos a área dele. Ah, não sei a área dele não, sabe? Por quê? A recepção tem 13,8. E o banheiro tem 2,4. Então, a área desse retângulo aqui, galera, é a, vou botar aqui, 13,8 mais 2,4. Acabou. Essa é a área. 13,8 mais 2,4. Correto? Faz sentido? Para tudo? Para mim faz total, né? Aí vai dar, vou fazer a conta aqui, 13,8, 2,4. 12, 5, 6, 16,2. Então, são 16,2, é metro? O que ele falou é metro, né? Nada quadrados. Então, a área são 16,2 metros quadrados. Essa é a área. Show? Tranquilo aí? 16,2 metros quadrados. Agora, esse pedaço aqui eu já sei. Eu já sei porque ele vale 6. Então, quando eu fizer isso daqui, ó. Quando eu fizer isso daqui, preste atenção. Quando eu fizer 6 vezes o R aqui, isso tem que dar 16,2. Não entendi, Renato. Por quê, galera? A área não é base vezes altura? Então, quando você calcular a área desse retângulo aqui, que é 6 vezes o R, vai ter que dar 16,2. Daí o R vai ser 16,2 divididos por 6. Renato, o R, eu não sei fazer conta com o número decimal. Que bom, não tem problema. Olha aqui qual é a visão. Você tem um número depois da vírgula. Você vai botar um zero. Show? Sempre assim. Se você tiver um número depois da vírgula, bota um zero. Se tiver dois, bota dois. E assim por diante. Tá bom? Então, a brincadeira vai ficar 162 divididos por 60. Essa é a conta que eu tenho que fazer. Vamos fazer aqui em cima comigo. 162 por 60. Isso daí é 162. Três passas, vai ser dois. 120, sobram 42. Então, isso daí dá 2,7. Ai, meu Deus, não tem essa resposta. Agradece a Deus. Por quê? Essa não é a resposta. Aqui vale 2,7. Só que para eu chegar aqui, eu tenho que fazer 10 menos 2,7. Que dá 7,3. Morreu. 7,3. Coloca o gabarito. Letra A. Muito bom. Matei a questão aí.